A CIDADE NO BRASIL Por licença, você tem coisa das 50 centavos? Que eu fiz numa promessa que se eu curasse da zika que eu ia viajar todo ano pra um lugar diferente. Se eu não vou pra Barilaste. Sorry, I don't speak Portuguese. Ih, mãe, ele é gringo, não entendeu nada que tu falou. Ih, mas que palhaçada, hein? Vi me reclamando que aqui tava perigoso, sai daqui. What? Boate. Olha lá, que é putaria. Que é boate. Não, mãe, ele não falou boate. Ele tá falando em inglês, ignorante. E tu não entendeu o que que é? Claro que não, ele falou enrorado, senão traduziu. Me diz que adianta também. Depois fala aqui. Ah, os gringos movimentam a economia. Não sei pra quem que vai esse dinheiro, que pra mim é que não é. Ah, não foque-me. Foque-me? Não foque-me. Foque-me? Nem traduzir pra tu, vou nem traduzir. Foque-me? A gente vai se mudar? Vou mudar teu cérebro, né? Vamos mudar. Como é que tu vai se mudar? Se você vai botar as coisas do teu quarto no quarto do teu irmão, vai se mudar? É que eu vou alugar a casa aqui pro gringo. Ô, mãe, tu acabou de falar pra Geralda que tu não queria o gringo aqui dentro. Eu falei a minha vida inteira que eu não queria filho nenhum. Tô com 13. Eu acho que tu tá esquecendo que eu divido o quarto com a Sara Jane. Tu tá esquecendo que a Sara Jane não dorme em casa, que ela dorme no trabalho. Dormia! Dormia! Eu dormia porque agora eu tô tratando mais do meu lado espiritual, entendeu? Eu tô fazendo, assim, uma limpeza espiritual. Eu mudei de ramo. Ah, é? Então faz a limpeza espiritual e faz uma limpeza no teu quarto. Tá cheio de calcinha espalhada dura. Olha! Não posso. Eu tava tentando relaxar. Eu quero saber qual é o dia que eu vou ter um segundo de paz nessa casa. Nunca! Nunca! Tá? Aqui é na comunidade. Quando é que você vai pentear esse cabelo? Que é o que tu deu pra fazer umas emaranhadas aqui e a gente não quer pentear. Isso aqui são tranças. Tá bom. Vocês fazem tranças porque tem preguiça de pentear os cabelos. Olha, ô Sara! Olha! Pra que eu vou limpar o quarto, hein? Tem visita? Não, ela vai alugar. Vai alugar? Vai. Aluga o seu quarto. Que que é isso? Ela vai alugar pros gringos. Ah, pros gringos? É. Então, eu tava pensando assim, mãe. Pro gringo eu posso até dividir a minha cama. Não tem problema nenhum. Ué, mas não tinha uma história de limpeza espiritual? Continua tendo. Eu posso fazer uma limpeza espiritual em dupla, trio, num grupo. Eu acho que grupo é até melhor. Eu também. Adoro suruba. Eu também. Adoro suruba. O que que tu tá falando? Eu adoro suruba. Tu nunca fez? Eu nunca fiz, mas já fiz muita suruba. Que medo. Fez porra nenhuma. Eu tava no dia que ela foi pra suruba, eu cheguei. Ela não tinha visto que eu tava na suruba, né? Ela entrou. Quando ela entrou na suruba tinha um bolinho assim. Tu, 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 tu. Ai! Isso era o fantasia sexual dele. Nada, esquece. Posso me retirar? Pode, pode se retirar. Vai pro teu quarto. Tá bom, obrigada. Quer ter pro teu quarto? Não, que eu vou dividir agora os quartos. Tá. Ô, Bridget, aproveita e chamar lá o Mickey. Tá. Tá bom? Michael! Fala de graça. O que que é? Eu tava super ocupado. Fazendo o quê? Eu tava ensaiando no quarto. Ensaiando com quem? Sozinho. Sozinho com... Quer dizer, sozinho. Com uma amiga. A gente tava ensaiando. Com uma amiga, né? Aham. Ai! Nossa, amiga é amiga da Marraia que tá com a voz grossa, né? Tá bom, eu vou te contar. É um amigo da minha aula de canto. Menina, ele tem um grave incrível. Me faz falar no agudo. Hahahaha. Hahahaha. Esse chinelo aqui quando comer no teu couro, ele é bem grave. Hahahaha. Aí tu vai falar no agudo, no canto. Hahahaha. Eu vou lá finalizar o ensaio então. Não vai finalizar porra nenhuma agora. Fico falando contigo. Olha aqui, vai dividir o quarto agora com a Sara, tá? O quê? Como assim? É isso mesmo. Eu não concordo. Ô, mãe! O que que é? Olha só, quer dizer que eu fui lá atrás do Mickey e ele não quer nem abrir a porta pra mim Farou que tá baixando um vídeo lá no Insta que é a mais importante coisa da vida dele Não é isso não, que nessa idade ele fica preso no quarto pra se masturbar Olha aqui, ô Mickey Ô Mickey Se eu for aí dentro eu vou te deixar Instagrado, hein Vem aqui pra cá, passa pra cá, Mickey Calma, calma, calma A senhora tem que ter muita paciência Quem é esse, Mickey? Esse é eu Tony Ramos Nossa, eu sei que fosse um amor chagas Desça, desça É sempre assim, né? É, olha aqui, aproveitar que estão reunidos, hein Vou falar Hoje é novas regras, novas leis aqui dentro da casa Vamos dividir os quartos O Mickey com a Brice e o Mike com a Sarah Mas por quê? Porque eu vou alugar aqui pra um gringo Por que você precisa de um gringo aqui? Pra conseguir os dinheiros que vocês não colocam Tá bom? E quem não está satisfeito, não tem problema Vai dormir ao rebento na laje Eu vou tirar a internet e vou tirar o celular, tá bom? Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ótimo Então tá ótimo Feliz que é assim Oi 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 Amizade 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 Ah, é super importante também, amizade O Brasil que eu quero Amizade Ok Era pra ser simpática Era pra ser simpática, né? É Foi simpática Olha, se você quiser Eu posso te ensinar a língua É a questão da língua Como usar a língua E eu posso te mostrar o sujeito oculto Mas eu prefiro a língua, mostrar como utilizar a língua Ó Ó Chegou Para de briga, porra Aonde se ganha o pão, não se come o rabo Que graça tem Gente, eu falar um pouquinho de português Ah, a mão A briga A briga A briga A briga A briga A briga Carrega a mala dele lá pra dentro Ai, mãe Tô cansada Ah, tudo eu Olha a briga Na verdade, esse daqui é o nosso burro de carga É que ela é falante igual a do Shurek O burro falante Shurek Shurek Maravilhoso Gente, é... É... A casa tá um pouquinho diferente da foto, né? Achou, achou Diferente? Mãe, vem cá Você mostrou a foto aqui de casa mesmo no anúncio? Claro que não Foi da Ana Rick Mãe, aquela sala toda, gigante Não era essa casa Era, sim Não era Era, era Não era Olha o Tão Tão comigo, gringo da porra Desculpa, me exalta a gente que eu tenho negócio da TPM É, na verdade Porque o Instagram, ele tem... Muda muito, né? Você vê, por exemplo, o Maico O Maico no Instagram as pessoas confundem com o Cleber Toledo Olha aqui Obrigado Fique sabendo que eu faço muito sucesso no Insta, viu? Seu amizade Eu queria tomar um banho Que no caso do banho, ele tem uma taxa adicional, né? Pra pagar Como assim? Pagar banho? Claro, não combinei que tinha banho Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi gringo que toma banho, você sempre tem um cheiro ardido Mãe, é... É verdade, sou sincera Aliás, é bem diferente, porque tá bem cheiroso Ih, respeito bom É bem diferente, né? Cheiroso Ok, ok Ok Eu pagar, ok? Ok, legal Mas pelo menos tem piscina Claro Porque tem 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 Claro, tem uma área de lazer vasta Maravilha A gente tá trabalhando com piscinas, tem academia Academia Aham Por favor, me acompanha até a área de lazer, com licença Você vai tirar da piscina Vai lá Por favor Por favor, com licença Aí aqui, eu construí, você vê, sabe que a área de lazer é maravilhosa Aí aqui tem a piscina, né? A piscina ela tem um sistema de aquecimento próprio Que é o sistema solar Na verdade assim, só toma cuidado que você é bem branquinho e ela assa mesmo Uma última vez que eu fiz frango com batata foi aqui Mas essa piscina, muito vagabunda Oi, chamou a amizade, tava querendo falar comigo Ele tá falando de uma outra vagabunda da piscina Na verdade essa piscina, se você quer uma melhor, vai pra um hotel cinco estrelas Ok, mas pelo menos tem a gym Ah? Gym 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 Gym, academia em inglês Ah, porque quando você fazia isso eu pensei que fosse outra coisa Não sabia que era academia Gym Temos academia Temos Sabe que ela tem problema? Ele não tá entendendo que eu tô falando o português do Brasil Se eu falar o brasileiro de Portugal, talvez ele entenda, quer ver? Acasta o pneu Acasta o pneu Acasta os tijolos Acasta os tijolos Acasta os sacos de rio Sacos de rio Acasta o cacetinho Cacetinho? É cacetinho, é pão É pão Pau? É pão, é pedra É o fim do caminho Ok É tão jovem Tão jovem Aham Pelo menos aqui a vista é muito bonita Ah, não pode negar É linda, linda, linda É linda, linda Ele é o barraco da dona Creuza, ele é o barraco do João Aham Opa, não, desculpa Cada foto, dois dólares, né? What? Muach a gente não tem essa hora Porque a gente já tinha até matinê Mas aí com a invasão militar tá tirado, né? Aí é só de noite mesmo a muach Mas isso é um absurdo Eu não vou pagar isso porque esse celular é meu Mas essa laje é minha? Nossa Pai palhaçada Pai palhaçada, o que que é isso? É que tá muito no computador e não tá vendo a choraloca Isso que te assusta Ai Porra! 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 Gente Olha, Brice Não tem nada Quando você acordar é uma hora, uma hora e meia dentro do quarto até desinchar a caroça Caraca, mano? Eu tava sem sono, vim pra cá Meu Deus do céu, gente, cadê o gringo, hein? Falando perder sono, hein? Tá nice born, só volta amanhã cedo Meu Deus, amanhã cedo, gente, olha, preciso saber dele, gente Cadê esse homem? Tô preocupada, cara Ah, peraí, dona Graça, a senhora é preocupada com o gringo? Que bonitinho Não era com meu dinheiro que ele ainda não pagou, meu Deus do céu, gente Cadê ele? Eu botei esse aplique, eu ainda nem paguei, meu Deus do céu Ainda tá tocando a campainha? Minha Nossa Senhora do aplique, hein? Ai, graças a Deus Hi Hi Só fala hi, puta que... Ai, graças a Deus, que bom Olha, sinceramente, tá tudo bem, tua carteira tá aí Seu pênis tá aí, tá tudo certo Pênis? Tá... Sim, deixa, é... Tudo certo Graças a Deus Eu vou no banheiro, só um minutinho No banheiro? Mas no banheiro é o quê? Número 1? 1 ou 2? 1 é cachoeirinha, 2 é o barrão Barrão Se for barrão tem que pagar taxa, tá? Porque tem desinfetante e encarece Só um minuto Coitado, mano É, coitado, o cara não pode nem fazer as coisas dele direito É que não é isso, tem que pagar Nossa, mas já? Número 1, cachoeirinha Entendeu Olha aqui, vou até te deixar sentar, tá? Só não pode deitar, porque se deitar no sofá tem que pagar uma taxa extra Cruz credo? Cruz credo? Coitado do homem É isso Eu aluguei e fui no quarto, não foi a sala E outra coisa Olha só Não, esse sofá é muito caro Esse sofá aqui eu fiz coisas como assim aqui em cima E ele resistiu Ai, credo Ai, nojo Amigo, sai daí Nojo, nojo Echo, echo Na verdade eu tô com sono Eu vou dormir um pouco Não! Meu Deus, tá gritando por quê? Não é disso? Eu falei pra não deitar e ele foi deitar Ei, já vai dormir? Já Vou dormir, tô cansado Que pena É Boa noite pra todo mundo Boa noite, vai com Deus Boa noite, gente Tchau 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 Boa noite Boa noite Deixa ele dormir que amanhã eu vou mostrar as taxas, as despesas todas Eu quero que ele esteja bem Como? Não, não vou comer agora, eu tô de dieta, não como a noite Vai, vai com Deus Tchau 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 Ai, credo que eu também vou me deitar É, pensando bem, eu também vou porque é melhor eu aguentar a Brit do que aguentar esse sofá fedido aqui É Eu também vou porque ter aplique cansa muito, sabe? Eu acho que eu vou deitar também então É, pensando bem, eu acho que eu também vou deitar Então tá, então pode ir É, eu acho que você poderia ir Tá, não pode ir, você Não, a prioridade é você, Maicon É você, vai você Ai, vamos ontem e tal